Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho épico de GTA V Onde eu vou fazer um high speed test E dessa vez vai com o carro sem personalização Que é o nosso foco aqui E meu, a Rockstar já liberou aqui Então estou bem bobinho, bem beijitinho aqui Então vai ser um racha meio tiratema Que seria o Kuruma blindado versus o Kuruma sem blindagem Então lembrando que não pegaremos saída turbinada Não temos nenhum tipo de vantagem Por exemplo, os fatos que estamos jogando uma corrida fantasma E outra coisa também é que o canal do Felipe vai estar na descrição aí do vídeo Não esquece de dar uma olhada lá, gostando, se inscreve, certo molecada? Então vamos lá Boa, sem saída turbinada E aí o bagulho aqui vai ser louco Então se você fosse pensar por uma coisa lógica O Kuruma tomaria, certo? O Kuruma blindado tomaria um pau do Kuruma normal Pelo simples fato dele ser blindado e consequentemente ser um carro mais pesado Mas aqui ainda não sei o que vai acontecer Porque eu não fiz um teste preliminar ali, certo? Então vamos que vamos Que o Shuno pode parar Ele está ali atrás de mim Porém ele não está pegando nada de vácuo Porque não tem vácuo Então somos 1,6 km Vamos ver se o Kuruma vai Olha lá E aí você consegue ele fazendo algumas missões Então foi 39,516 Conta 39,569 Foi um aperto aí Menos de 0,50 milésimos de segundo Então vamos lá Continuando aqui Eu já volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Agora é minha vez de ir aqui com este Kuruma lindo Sem blindagem alguma Então vamos lá Continuando Pronto para jogar aqui E acelerar forte aqui nesta parada Mas caso você quiser pegar esse circuito Para você fazer os seus rachas Lembrando que A partir desse vídeo Dos 3, 4 vídeos anteriores Vai estar atualizado aí, certo? A paradinha do Do racha speedtest Que era um circuito antigo E agora nós estamos fazendo nesse circuito novo Então de uns 4 vídeos para cá Mais ou menos Aí já vai estar atualizadão aí Os rachas speedtest Para você poder ver Melhor falando A partir do dia Dos vídeos do dia 19 Você já vai conseguir aí Pegar o novo circuito aí Pelo Social Club Aí na descrição do vídeo A partir do dia 19 Do 3 de 2015 Então vamos lá galera Aqui ó Mesma coisa que aconteceu naquela hora A gente vai De final O Kuruma vai tomando aqui Ih, olha lá hein Não sei não hein Vixe mano O que aconteceu aqui? Eu acho que o problema Está no burrinho hein Cara O problema está no burrinho Ali mesmo hein Deu empate galera Agora nós vamos Pela nega É o segundo episódio Da vida Do racha Do speedtest Que acabou dando Um empate aqui Então eu vou pegar O mesmo Kuruma Vou pegar ele sem blindagem E vou correr de novo aqui Que eu não sei Se é um erro Do Felipe Ou se foi algum lag Do jogo Então eu já volto Com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Mais uma vez Vamos aqui continuando E agora Eu tiro a tema aí Para ver Meu Acho que a velocidade Dos carros Na realidade É quase a mesma coisa Deve ser algum erro De percurso ali Que o Felipe Deve estar fazendo Alguma curva Que ele deve estar Abrindo um pouco mais E sei lá velho Porque na realidade São aí Se caso Dê essa diferença De milésimos de segundo Novamente Nós vamos dar aí Um empate técnico Para esta parada aqui Então vamos lá Novamente o Kuruma Blindado Ele acaba Ele acaba pegando Uma velocidade Bem maior De saída Inicial Certo Só que em saída média Aqui ó Velocidade média Nós acabamos aqui Que a gente começa A buscar aqui O Kuruma Tá vendo Lindamente E aí ó lá O Felipe Ele fica andando De um lado pro outro Tá vendo Acho que é isso aí Que tá fazendo a merda Tá ligado Mas eu acho Que a gente vai ter Que decretar aqui Um empate técnico Galera Basicamente isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais aí no favorito Vídeo Nela inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode Perder meu conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Então galera Empate técnico aqui Certo Tecnicamente Os carros são iguais Não tem diferença nenhuma Apesar de o peso De um Era para ser maior Que o outro Certo Contando aí na vida real Mas no GTA Eles devem ter equilibrado Aí os pesos Então é isso Gostou Aquele like favorito Para dar uma avaliação Na divulgação Um beijo Nessas suas buras Gostosas e gordas Um forte abraço E fui